E aí, minha gente! Esse moleque aqui, ó, é diretamente do Recife. Chegou aqui o Marcel hoje, me perturbou na minha casa. Mulher, Matraque! Vamos continuar amanhã em Recife. O Deus vai mostrar o quê? Tudo vai dar certo. Não fala onde é, mas ele vai estar lá no Recife daqui a pouco. Vamos teleportar. Força! Perfone, meu Deus. Aqui, o bicho ficou pronto. O que? O que vem? Passando, ai meu Deus, o que é isso? Teleportando. Ai! Pântala, mulher, vinte e bora! Oi, filha! Ó, a gente estava ontem na Alagoas. Chegamos tão rápido aqui, ó. Foi viagem, viu? Vamos agora pra onde? A gente está indo agora. Não estou cabendo ali dentro, tô? Tá. Olha, a gente está indo agora correndo para o baile municipal do Recife. Exatamente. 47º, baile municipal. E vocês vão ver agora, mágica, como foi o baile municipal do Recife. Especialmente hoje com a Inverte, sandalinha. Estou indo de Inverte. Deu um close na minha roupa. Deu um close nesse lugar maravilhoso, pá. Deu um close nesse lugar maravilhoso. Deu um close na parede, não, moleque. Só depois lá. Na festa nós vamos ver. Então vai ensaiar. Um close na parede, surpresa. Beijo. Beijo, me liga. E aí, gente, que é o Tânia do Mundo. Voltando aqui para o 42º baile municipal. Mostrando o close que a Pantala Butterfly ficou avançada para mostrar dentro de casa. Aqui, ao vivaço, no baile municipal. Olha. E aí, minha gente. Gosta aqui de Marcelo, hoje aqui de Recife. Estou adorando o colo de Inverte, trabalhando na roupa storeira. Vamos arrasar. Bora, Tânia, lá para dentro. Vamos embora, filha. Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver a nota. Voltaram a dar as mãos de carinho. Ela avala. Vamos lá. Oi, 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 oi eu morirei no carro Eu quero o Deus do meu Venho Salmo Eu refleto palco em cima Abençoeira, abençoeira, a trova-tua E o vaso sem a dor em prova, a culpa são José Quero sentir a minha beijo pelo fim A cabeça sai do morro, pera, pera Abençoeira, abençoeira, abençoeira Abençoeira, abençoeira, abençoeira Seu o ombro da minha beijo, abençoeira Seu ombro da minha beijo, abençoeira E verde, e verde, não vai te servir Ela fez sua roupa só pra mim É a minha, fora a chuva, estou aqui A chuva tá caindo, quando a chuva começa, cabe a ver a cabeça Sai daqui do teu lado, acho que eu tenho um olhar A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a gente já se vê Vem a que já deseja, o que já deseja, o que já deseja Não se perda de mim, não desapareça A chuva vai cair, enquanto a chuva começa, cabe a ver a cabeça Todo isso, meu lado, acho que eu vou colar Eu também não estou, eu sou uma mulher da cidade Babados, tontes e chachados, de minhas pontas, meu coração Tomas da guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Não se tirou da alegria, o que explodia era o amor Não se tirou da alegria, o que explodia era o amor A abri daquela época, visitava tudo em tema, tão mais tanto, né Falei tua primeira festa no Pee-io A abri daquela época, visitava tudo em tema, tão amaldi Viu tua primeira festa no Pee-io Senhoras e senhores, com vocês E aquele disco é infecção, não Recife Vocês sabem que hoje eu estou realizando um sonho Aliás, três sonhos Um de ver o baile municipal Recife Faltando uma semana para o carnaval Eu tinha prometido que são os meus fãs Eles sabem disso Estou aqui com o coração cheio de amor para dar a vocês Outro sonho, eu estou no palco em Pernambuco Com Elma Ramalho Essa musa inspiradora que eu adoro Minha amiga querida Que me convidou, ela me ligou e disse Você vai para o baile municipal Se você não for, ele está uma surra de chicote E a Wanda Spock, que eu adoro Meus parceiros, que a gente se encontra sempre por aí Prazer em não estar cantando com vocês Agora é o seguinte Peço licença a essa música que eu amo Que eu fremo E vou mandar um negócio aqui meu Lá da Bahia E venho aqui Porque eu sei do apreço que a Pernambuco tem pela Bahia E o contrário é verdadeiro Jamais deixaremos que ninguém Que não tem voz ativa Fale por nós Baianos e Pernambucanos apaixonados no seu coração Nesse danço contra esse ritmo Tudo pode rodar Já sei onde essa onda Que eu tô aqui de dançar Solte o som para animar a noite de dia Doudo o mundo lenta e noite do dia Um dos meus sinais Porque sinto que o mundo vai chorar Já sei onde essa onda Que eu tô aqui de dançar Solte o som para animar a noite de dia E assim vem vai se ouvir Sai do chão Fazer na minha lei O o balão, o que é que é? O que é que? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Acelerarei 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 E te acalmando E te acalmando Eu tô feliz, eu tô te trocar E te acalmando Joga pra cima Acelerarei 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 Ninguém confia Mas externa alegria O que estudia era o amor Mas externa alegria O que estudia era o amor O que estudia era o amor